Thales, eu queria te ouvir a respeito disso, porque acho que é o que Lula e Bolsonaro precisam mudar nesse cenário para ter um segundo turno vitorioso. Pois é, eu acho que a professora já colocou um pouco isso. Eles não falaram para fora da bolha. O Lula foi o que sempre é. Então, não tinha o Lula tentando conquistar o voto do liberal, do moderado. Quando Bolsonaro veio e perguntou quem será o ministro, se o Lula tivesse voltado para isso, ele poderia anunciar um ministro ou dizer vai ser um ministro, certamente não é nenhum radical de esquerda, como você está pensando. Dá uma resposta desse tipo, se jogando um pouco para esse público. O Bolsonaro também falou para o público dele, não falou para fora da bolha. Ele tentou, em algum momento, falar que os nordestinos gostam muito, mas não traz coisas palpáveis, palpabilidades para esse povão que não vota nele. A turma que está com mais baixa renda, ele não conseguiu buscar essa gente e não se redimiu daqueles pecados, o pecado em Aparecida. O Lula também não aproveitou muito a questão, quando foi falado da corrupção, ele não aproveitou muito o outro lado. A corrupção também no Bolsonaro, ele deu uma pincelada na questão dos imóveis, dos 51 imóveis pagos com dinheiro vivo, mas não aproveitou isso também. Então, eu acho isso, acho que faltou falarem para fora da bolha, os dois lados. Isso, você falou bem, acho que foi uma pincelada. Mas aí, quero trazer ponto a ponto desse debate. No primeiro bloco, eu acho que o que se destacou aí no início do debate, foi o Lula que procurou, ele centrou as críticas na gestão da pandemia. E aí, na primeira pergunta, o Lula questionou o presidente sobre a falta de investimento também nas universidades federais, escolas técnicas. Aí, o Bolsonaro disse que, ah, durante a pandemia as universidades ficaram fechadas, não tinha cabimento fazer universidade para ficar fechada. E aí, foi que o Lula criticou a falta de ações do Bolsonaro para combater a Covid, e aí ele vinculou metade das mortes da pandemia à negligência de Bolsonaro. A gente tem esse trecho em vídeo para assistir. São dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade, a verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, disse que não tomava vacina, que tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fechadinho, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada.